Hey, você aí, mina o hira aí, mina o hira aí Hey, você aí, mina o hira aí, mina o hira aí Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira E onde é que eu vou parar? Eu sei o que você quiser esperar Ainda mais que eu sei o que eu sou, daqui é que eu vou morar Ainda mais que eu sei o que eu sou, daqui é que eu vou morar Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não fale assim comigo não Você tem, você tem que me dar uma malhão Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não fale assim comigo não Você tem, você tem que me dar uma malhão Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não fale assim comigo não Você tem, você tem que me dar uma malhão Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não fale assim comigo não Você tem, você tem que me dar uma malhão Vem! 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 Saio daqui e ninguém me diga Aqui eu saio daqui e ninguém me diga O dia é que eu vou parar Sem ouvir você, ninguém se é de esperar Ainda mais você, filho, onde é que eu vou morar Ainda mais você, filho, onde é que eu vou morar Aí eu fiz tudo pra você Gostar de mim, ó meu bem, não tá nascido de mim, não Você tem, você tem que me dar seu coração Aí eu fiz tudo pra você Gostar de mim, ó meu bem, não tá nascido de mim, não Você tem, você tem que me dar seu coração Se você fosse sincera Óh, oh, 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 oh Aurora Deixa o aqui e ninguém erra Óh, oh, oh, oh Aurora Se você fosse sincera Óh, oh, oh, oh Aurora Deixa o aqui e ninguém erra Óh, oh, oh, oh Se você fosse sincera Aurora Beija contigo que era Aurora Se você fosse sincera Aurora Veja só que mundo que era Aurora Penso de samba, de lindas, canções Que vivem na alma da gente E é seu altar com seus corações Que vivem alegremente Cidade Maravilhosa Chega até cantos mil Cidade maravilhosa Coração Maravilhosa Coração 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 Do meu Brasil Cidade maravilhosa Coração 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 E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Palavra, está na noção E lá, e aí Tá na hora Tá na hora Tá na hora Diga-sala Tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba Rolando pela Diga-sala Um passo lá pra frente E peixinho bem lá atrás E quiser não usar com a gente Hoje quem não quer demais E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh Lá, e lá, e aí Oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Zuraia Que está dando seu alô E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Zuraia Que está dando seu alô E lá, 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 e lá Estava no deserto do Sahara O sol abria a porta na minha cara Mais que calor Ai que calor Estava no deserto do Sahara O sol abria a porta na minha cara Mais que calor Avalá O sol abria a porta na minha cara O sol abria a porta na minha cara Agora vamos fazer uma brincadeira, pode ser? É isso mesmo! Boa noite, é tão especial que até temos cá um bocadinho do céu! Troca-troca! Troca-par! Troca-troca! Troca-par! Troca-troca! Troca-troca! Posição de troca-par! Troca-troca! Troca-troca! Troca-troca-troca! Troca-troca! Troca-troca! Se sichятьze beatsos! Troca-troca! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Está para chegar, oé, 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 oá, a luta do futuro, ela quis gostar, foi o fio do mundo, ai, 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 ai. A luta gritou, nem a parou, de ver a luta do mundo, daquela torreia, ou o balão, a foda do valor, ou acerta o futuro, cada reunião de reais. Olha só a канале, vamos lá, vamos lá, vai, vamos lá, vai, vamos lá, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ouvir toda a gente cantar, eu quero ouvir toda a gente dançar Eu quero ouvir toda a playa, esse grito que vou lá Ei oh, ei oh, ei ah, ei ah, ei oh, ei oh, ei ah, ei ah Põe a mão na pele, põe a mão na pele, põe a mão na pele Põe a mão na pele, põe a mão na pele, põe a mão na pele Põe a mão na pele, põe a mão na pele, põe a mão na pele Põe a mão na pele, põe a mão na pele, põe a mão na pele Põe a mão na pele, põe a mão na pele, põe a mão na pele Põe a mão na pele, põe a mão na pele, põe a mão na pele Põe a mão na pele, põe a mão na pele, põe a mão na pele Põe a mão na pele, põe a mão na pele, põe a mão na pele Põe a mão na pele, põe a mão na pele, põe a mão na pele Eu quero ouvir pela vida cantar Esta moda que eu inventei O solinho e o pólo de ouro Até o pólo eu soltei Dança, dança, minha gente Dança, dança, que eu quero ver Quem está triste e quer curter Quem não sabe, aí eu penso Põe-me naquela solinha Agora na sintonia Põe-me a andar na frente Vem assim, leva-as, vem assim, leva-as Põe-me naquela solinha Agora na sintonia Põe-me naquela solinha Vem assim, leva-as, vem assim, leva-as 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 Eu quero ouvir toda a letra dançada Eu quero ouvir toda a letra dançada Eu quero ouvir toda a pegada Põe a mão na cabecinha Agora na passarinha Põe a mão na cabecinha Vai assim e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na circo e Põe a mão na cabecinha Vai assim e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na circo e Põe a mão na cabecinha Vai assim e vai abaixo Vai assim e vai abaixo Nossa Nossa Assim você mata Ai, eu te peço Ai, ai, eu te peço Delícia, delícia Assim você mata Ai, eu te peço Ai, ai, eu te peço Delícia, assim você me mata Nossa, nossa Assim você me mata Ai, eu te peço Ai, ai, eu te peço Delícia, delícia Assim você me mata Assim você me mata Ai, eu te peço Ai, ai, eu te peço Bacá, 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 bacá E não me deixe na rua Só sei que vai gostar Que eu peguei na tua mão Bacá, bacá, bacá E não seja uma outra Só quero dar um beijo É tudo a tua boca Bacá, bacá, bacá E não me deixe na rua Eu sei que vai gostar Que eu peguei na tua mão Bacá, bacá, bacá E não seja uma outra Só quero dar um beijo no canto da glória Quando eu te conheci Fiquei preso ao teu olhar E eu não sei que sem ti Só sei que gostei de mim Bom dia quero casar Como foi bom conhecer-te E eu sei que ando perdido Não quero mais esquecer Não quero mais esquecer Não quero ficar sempre contigo Quero me ver Acá, acá, acá E não digas não Não sei nem vai gostar Eu tenho que ir na tua mão Acá, acá, acá E não me lembro da glória Só quero dar um beijo no canto da glória Acá, acá, acá E não digas não Eu sei que vai gostar Eu tenho que ir na tua mão Acá, acá, acá E não me lembro da glória Só quero dar um beijo Eu tenho que ir na tua mão E não me lembro da glória E não me lembro da glória Eu tenho que ir na tua mão Não esquecerei Olhar-lá, olhar nas montanhas Olhar-lá, minha minha paixão Olhar-lá, vida ali de chana Olhar-lá, minha minha coração Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e mais ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e mais ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Me reengançava, estava ansitada Deve-se um beijo, toda arrepiada Olhei pra mim, minha dor doreça E aí por além de mim, minha presa Ficaste louca com a minha cabeça doda E eu morrinho por te mandar uma roda Ficaste louca com a minha cabeça doda E eu morrinho por te mandar uma roda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e mais ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e mais ver o que eu faço Pessoal, vamos lá ver que souber dançar a próxima música Ganha um prêmio Que é uma viagem até Lisboa, ali de volta a pé E aí Acho que vais ganhar Acho que vais ganhar Avaro Sol, mãe e filha estão a avançar Coelhido Avaro CIDATUM CIDATUM AGREEM Avaro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL CIDADE NO BRASIL 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 Acalma um beijo no meio da boca Acalma um beijo Acalma, acalma, acalma um beijo Não sejas mal, não sejas mal Não sejas louca Acalma um beijo no meio da boca Vivo no calor dos teus abraços Teu amor, o que é que eu te faço Desde a minha sem você Para bem o canto da cigarra A saudade desamada O meu destino é sofrer a você E o dia e a noite Sai, os peixes teus Sinceramente, não era para sofrer É como de repente Faltar-se o próprio ar Sai, que os ciúmes 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 Quero adorar o seu perdão Vocês sabem que o meu peito Não aguenta assim, não Meu amor, a única idade Não me deixe de saudar Não fale, não fale, não fale, não fale, não fale, não fale Porque você foi embora Se tem o que é viola Sinta a falta de você Ei! Música 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 Meu amor por caridade, não me deixe de saudade, não me faça aparecer. Música 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 Música